Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E bom, hoje é um video específico do nosso queridíssimo Johnny. Pretendo trazer um videozinho exclusivo com cada killer. E hoje é a vez do Johnny, você vê que o video tá longo aí. Tem muita partida nesse video, botei várias e várias partidas aí. Várias e várias não, botei umas seis partidas, sei lá. É muita partida, tá? Só partida insana com esse killerzinho aqui. O poder dele é rastrear pegadas, certo? Eu ativo o poder e vou andando. Aí eu vejo uma pegadinha no chão. Aí eu sento assim, cheira a pegada. E aí depois de cheirar a pegada, me mostra o caminho, o trajeto do Survivor. Então ele é um killer pra poder rastrear os caras. Só que ele é muito forte. Tem uma estratégia que você faz com o Johnny, que é andar batendo. Você corre batendo e aí você vira o killer mais rápido do jogo por conta disso. Depois do Bubba, né? E aí você anda batendo rapidão. Então é muito bom, porque se eu achar um cara, eu consigo ir batendo, batendo, batendo. Enquanto ele corre de mim eu vou batendo e eu consigo matar ele em questão de quatro hits, tá ligado? Então é absurdo esse killerzinho aqui, fechou? Esses são dois poderes aí, né? O poder da pegada e o poder aí secreto dele andar, é bater correndo. Então é muito, muito forte mesmo. Além dele dar muito dano. E começando aqui pela build do nosso queridíssimo Johnny. A gente vai com o C-Hated, que depois que eu dou um hit no cara, o perk aplica nesse cara. Ele vai tomando dano por segundo. Um de HP por quatro segundos. Então é muito bom aí. Porque como ele dá muito dano, se o cara conseguir tomar hit de mim, mas conseguir pular uma viela, alguma coisa assim. E se ele tomar alguns danos, ele pode cair. Então é muito importante esse perkzinho aqui nele. É muito forte. Porque se eu der uns três, quatro hits no cara e ele não morrer, provavelmente ele vai morrer depois desse perkzinho aí. Eu tô com ele level 2, tô quase pegando level 3 aí, mas não faz muita diferença não. Mas no level 3 o cara toma um dano por segundo, pelos próximos cinco segundos. E no level 2 são quatro segundos, né? Não faz muita diferença no level 3. Então foi bem efetivo já esse perkzinho aí. Aqui vamos com Unrelenting, fechou? Que aumenta em sete o meu Endurance. O Endurance é responsável por regenerar a minha estamina. E eu consigo ter mais estamina, né? Porque como eu ando batendo, né? Eu corro batendo pra caramba, vai gastando estamina. Então com a estamina no máximo, né? Eu deixo ela no cinquenta aqui, ó. No cinquenta. É por conta desse perk que eu consigo botar ela no cinquenta. Então eu tenho o máximo de estamina possível, né, véi? E o nosso queridíssimo Scout, fechou? Que aumenta em quinze por cento a minha velocidade. Porém, reduz em dez por cento o meu dano. Esse perk é uma merda no level 1, no level 2. No level 3 ele é realmente muito bom. Porém, as partidas aqui, a maioria... Eu tô usando o level 2 do Scout, até que eu não achei ele tão merda, não. Ele funcionou muito bem, tá ligado? O Scout 3 teria feito um estrago maior ainda. Mas o Scout 2 já foi incrível. As partidas tão insana. Se vocês quiserem, eu posso trazer um videozinho usando essa build inteira aqui. Tudo no level 3, fechou? Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso tá trazendo. É só vocês me falarem aí nos comentários, fechou, família? Bom, então o nosso intuito é esse videozinho dedicado ao nosso queridíssimo Johnny. Sofri pra upar esse pemba aí. Não o pé inteiro ainda, mas o pé o suficiente pra fazer um videozinho incrível pra vocês. Fechou, família? E fiquem aí. São várias partidas em todos os mapas possíveis. Fazendo três kills, fazendo quatro kills. Então, incrível, incrível. As partidas tão muito boas. Espero que vocês gostem, mano. Eu sou o SouzaSou. E bora pras partidas. Mano, é a primeira vez que vocês vão me ver jogando de Johnny, mano. Eu uso essa buildzinha aqui dele. Eu saio dando hit enquanto corro. Eu tô usando pela primeira vez o scout nível 2 dele. O scout me deixa 10% mais rápido, porém eu dou 20% a menos de dano. Então eu tenho que botar o scout nível 3, senão meu Johnny fica horroroso, tá ligado? Horroroso. Eu já vou descer aqui, já? Pra oprimir os caras aqui, ó. Ó, a Connie, a Connie. Será que ela viu? Ela não viu. Calma que tem um server aqui, ó. Ai, a Arsys. Ela não tinha visto. Tomou dois já. Ai, ela ficou aqui mesmo, paradinha. E eu só não matei ela bem antes porque eu tô com o scout nível 2 ainda. Eu tenho muito... Eu dou muito menos dano, tá ligado? Ela teria morrido... Meu Deus, o Leland... O que que é isso? O que que é isso? Tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ué! Ué, cara! Que porra! O pior que a Arsys tá aí embaixo, mano. Não tem nenhum killer em cima, cara. Tem que subir urgente. Cara, já morreu todo mundo, cara. Que que é isso? Só tem um cara ali, ó. Só tem um amigo ali, velho. O que aconteceu nessa partida, família? Oxi! Recargar minha estamina. Ele entrou aqui? Ou ele passou pela fresta? Ele entrou aqui? Todo mundo cai. Mano, o que que aconteceu? Eu fiz três kills de Johnny do nada, mano. Tô falando, mas eu acho que ele não é mais forte que ele não, doido. Claro que é, cara. O Kuki tem 35 de saverage padrão. E ele tem 30. Ué, mas você tá ligado. Eu acho que mesmo se você colocar, tipo... Sei lá, 50 de saver na Assis, ela não vai ficar mais forte do que ele. Fica, pô. Eu acho que os caras já... Já tem a força deles... Acho que não, cara. Será? A questão de joão é que ele consegue dar muito, muito hit consecutivo, rapidaço. E correndo bem rápido. A Assis só consegue fazer isso com a build bugada, que ela deixa o cara lerda e ela consegue dar 30 hits, mas... Porque sem o bug, ela não conseguiria, tá ligado? Já acordaram o Vovs. Já tão pegando os bagulho lá. Tá todo mundo disputado, né? Tô disputando a Connie. Ela já tá abrindo a porta, já. Tá vendo? Esse aqui é time eficiente, ó. Tesoura. Vou tentar chegar na Connie. Ah, tá na porta que ele tá vendo, né? Eu tô vendo. Ah, o Leland tá aqui, ele vai usar o poder. Eu dei uma porrada nele. Nossa, ele tava esperando eu descer aqui, cara. Eu tô trancando as portas só agora, cara. O Leland subiu, moleque. Não estive lá. A Connie vai subir também. Não subiu, ela voltou. Ela fecha a porta? Ela tomou uma aqui. Eu deixei a porta lá aberta, né? Tem que fechar ela. E o Leland tá aqui, mano. A porta do basement. Eu tô vindo no Leland. Ele não tem mais poder agora. Mas vai acabar a minha estamina. Tá comigo aqui na minha frente. Isso. Aí, aqui, olha aqui. Ana também. Acho que ele consegue fechar, não. Nossa, o Bubba é lerdo demais, moleque. Ele teria morrido aqui. O Leland pulou pra ir de volta, viu? Aham, tô vendo. Nossa, o Bubba bateu em mim. Meu Deus do céu. Ele não subiu. E ele tá me travando. Mano, ele subiu alguém, eu acho. Não? Desceu pro base, gente. Alguém. Não vi, cara. É. Ele pegou o fusível, tá? Aquela hora. Vou ver a pegada dele aqui. Vamos ver. Ele subiu? Cara, eu não vi, cara. Olha, ele desceu. A Cone tá abrindo uma porta lá, tá vendo? Botada, velho. Ela abriu já. Tem uma Ana aqui embaixo, mano. Ih, alguém desceu o... Poço. Poço é a Ana. Aqui não tem poço, não. Mano, a mina já abriu um cadeado, eu acho, viu? É, mano. A Cone abriu o cadeado e pulou o poço. É lá, abriu o cadeado aqui de trás da casa. Os outros dois cadeados estão no lugar ainda, velho. Tem que dar uma olhada lá no... Ele vai tentar? É, ele conseguiu. Achei que eu tentei estunar ele. Ele conseguiu, mas ele tá muito, muito na merda. Eu dei muito dano nele, cara. O Leland? É, eu não sei se ele já se curou, mas lá em cima eu dei dano e agora eu dei mais dois danos nele. Se fosse a porta do level 3, ele estaria morto, provavelmente. Level 3 faz muita diferença, moleque. Vai explotar dele, ó. É, eu tô vendo. Ih, eu cansei sem querer. Merda. O Leland só tá correndo, filho maluco, vai lá e pra cá. Ah, ele já tinha poder de novo, cara. Que merda, velho. O Leland? É. Mano, ele tá de hack? Impossível. Ele te bateu de novo agora? É, eles vão poder de novo, bem agora. Não, é impossível. Esse cara tá de... Mano, não carrega rápido assim, velho. Tá maluco. É, o level 3 tem um recharge bom, mas... Sério que é tão rápido assim? Não, mano. Foi muito rápido. Você acabou de falar que eu cansei o dele. Ah, eu cansei, cara. Ai, mano, quase. Ele tá quase morto, moleque. Porque acabou a minha estamina, senão ele tava morto. Eu tenho que sair daqui, cara. Tô espotando ele. Tô um Sonic na minha estamina. Matei, matei, matei. Boa. Foi, ele tentou pegar a cura. Sai, buba. Dois aqui comigo. Vai pular no poço o Sonic. Miadão. Qual o poço? Qual o poço? Side garden? No poço do side garden, é. Tá lá no meu lado aqui. Tem um mano aqui comigo, aqui em cima do side garden. Ah, não. Cara. Meteu o louco aqui. Ah, cara. Vou espotar a cone, tá? Que merda, velho. Ah, vai se... Pegou um hit nesse mano, cara. Ah, não tá indo pra casa, tá? Vai entrar na casa agora, pelo side garden. Entrou. Tá. Eu vou subir, eu vou subir. Vai descer basement. Vai descer basement? Por onde? Ah, a cone aqui, velho. Ih, cara. Deu de cara comigo, deu de cara comigo. Boa. O cara tá pedindo ajuda. Ah, não, cara. Ele para de correr do nada, velho. Não importa se você o ouve. Você não está fazendo nada. É ainda 2x4. Esse cara maluco tá te xingando aí. Alguém subiu, alguém subiu. Alguém subiu. Ah, não. É um retard? Caramba. Ah, toma no cu. Tá todo mundo marcado no mapa pra ele. Ele fica correndo pra lá e pra cá igual a idiota. Ah, ela não vai descer aqui, provavelmente. Não, ela... Nossa, a cone. Você mata ela aí. Ah, não. É o buba no caso. É o buba no caso. Eu dei muito dano nela. Ele terminou de matar. Tenta explotar, tenta explotar. Tem alguém aqui fora, cara. Embaixo, né? Ele tá embaixo. A Ana tava aqui embaixo que eu vi a última vez. Então, ela tá explotada lá. O cara reclama de a gente fazendo a play certinho, mano. É, ele que tá correndo pra lá e pra cá igual a idiota, velho. Os caras entrar errado, velho. Os dois estão lá embaixo. É, boa, boa, boa. Tô indo neles. Ela vai dar de cara comigo aqui. O cara não quebrou uma ponta arrecada. Tô despotado, velho. Ah, tô indo no Sony, tô indo no Sony. Tô indo no Sony? Ah, é, eu vou ficar aqui em cima. Não sei onde eu ir aqui, não. Eu tô acompanhando ele aqui por cima, tá ligado? Se ele for subir alguma escada, eu pego. Pode pá. Vou cair mais. Vou cair. Matei, matei a Ana. Ela tava com muito pouca vida. Nice. Ele tá agachadinho ali, você tá vendo ele? Não é quando você sai do... Sim, quando eu saí. Dá a kill. O buba tá aqui olhando a mina ao invés de ir no cara. É, o gênio. Ele reclama ainda. Nossa, que buba bom, velho. Matei, matei, matei. Nice. Boa, moleque. O buba errando o hit. Ele desesperado pra roubar a minha kill. Ele errou o hit. Ai, velho. GTS. Stop complaining, buba. Motherfucker. Motherfucker. Inclusive, é sempre nesse mapa aqui que crash. Ah, não. Chegou a crashar em Geist Station também. E é Family House à noite, tá? Aqui agora, né? É, Family House à noite. Geralmente é nesse mapa que crash. Mas, tipo assim, eu jogo cinco vezes aqui, eu jogo seis vezes aqui, crash é uma, sabe? Olha como é que eu tô rápido. Se eu estava mais próxima, e ela batendo no ar pra ver se ela vai mais rápido também. Caralho, tu é filha da puta. Ainda fechou na minha cara. Agora tu tranca aí. Quebrou nas portas tudo aqui, moleque. Quebrei quatro portas já. Boa, boa, boa. Ah, ninguém acordou o voo ainda. Ops. Boquinho. Tá, tô aqui. Vou descer. Ih, já abriu a porta. Já abriu aqui na minha frente. Moleque, por que que tu não patrulha as quatro portas, moleque? Moleque, porque eles abrirem em um segundo, velho. Pô, tu tava quebrando quatro portas, moleque. Vai tomando... Mano, quatro, três caras aqui comigo, moleque. Embaixo? Aham, o Sony, o... Tá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô estunado, ele me... Ele usou poder em mim, o Leland. O Leland, o Sony... Ih, ele morre. Morreu, morreu. Sobe, sobe, sobe. Sobe que a Connie pode... Nossa, vida, lá. A Julie tá aqui atrás. A Connie aqui. A Julie... A Julie entrou aqui dentro. Mano, não subiu ninguém, eu acho. A Connie tá aqui. A Connie tá passando pro... Pro sair da basement ali. A Julie tá aqui, moleque, ó. Moleque, foda-se, a Julie. Vamos matar essa Connie. Au. O Leland aqui, a Connie abriu. Matei, matei, matei. Eita, botei outra animação. O cara bota animação, eu nem sabe que ele... Mano, eu fui olhar, acho que eu botei sem querer. O Leland correu aqui pra sair da basement, viu? Tá, eu acho que não subiu ninguém então, mano. Porque a Julie... Você bateu a Connie, ou a Julie? Ah, talvez ele tenha subido. Aqui, ela tava aberta. A Connie abriu, ela ia subir, eu matei... Ah, a Julie tá aqui, a Julie tá aqui. Tô vendo se você tá. Ah, tô vendo. Vamos passar, ela mistura? Não. Acho que ela foi lá pra trás. Ah, moleque. Nossa, quase matei ela, moleque. Ela tá aqui comigo, na sala vermelha, tá na sala vermelha. Ah, achei que tu era Julie. É isso, cara. Acho que ela subiu, hein? Acho que ela subiu, não sei que ela subiu. Não sei que ela subiu, não sei que ela subiu. Acho que ela subiu. Deixa eu ver. É, eu vou vir aqui agora. Cheirando a pegada dela. Não subiu, não subiu. Ela tá aqui ainda. Ela entrou aqui. Eu subiu, tô quebrando a barricada aqui em cima. Ela tomou mais duas, ela tá aqui embaixo. No basement ainda, né? Basement. Vou deixar o poder ligado? Eita. Ela tá pra cá? Ela tá aqui. Ela pulou a barricada aqui. Ai, caralho. Dá a volta. Ela tá parada, então ela tá aqui, mano. Não, ela tá correndo, ela tá correndo. Ela tá marcada. Pode ir pra. Ela pulou, depois deu a volta por lá. Matei, matei, matei. Nice, nice. Deu de cara contigo. Agora tem o Lilange lá em cima só. Ele deve fugir, cara. Não sei como é que é assim. Tempo aí. A Cisse tá lá em cima, aparentemente. Eu vou... Fidar o grande pá. Tá. Olha só as faturas facadas desse aqui. Ele é papo reto. Não, vocês vão ver com o Scout 3 já já, cara. Aí vocês vão ver, mano. Vou matar os caras muito rápido, cara. O cara deu um molinho e vá pro cara. Ela tá aí? Não, eu tô dando uma olhada. A Cisse tá aqui também. Não, não abriu. Trancado, né? Ele não abriu aqui atrás. Aham, trancado. Trancado aqui também. Olha, uma tá trancada do cantinho ali do voo. Essa aqui também, a da Renata também tá trancada. Tá, tudo trancado aqui na casa, cara. Ela só pode ter subido, cara. Pera, eu acho que eu vi ela aqui ou vi a Cisse? Não, vi a Cisse. Eu vou olhar aqui em cima, cara. É a única... Ela não, é o Leland. Ah, o fusível tá aqui, mano. Nossa, o fusível tá num lugar bom. Tá, o fusível tá fechado. Quebra tudo, moleque. Quebra as portas tudo agora. Eu quebratei essa porta branquinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Pegaram se ele subiu aqui. Ah, ele tá aqui. Ligou a base, mano. Ligou a base, mano. Ele usou o poder, moleque. Uma que cede nele, ele caiu. Ele caiu na minha frente fedendo aqui. Vai. Onde que ele levante? Obrigado. Foi isso. O meu poder, o meu perk matou ele. Dando por segundo. Ele tomou quatro hits. Na hora que eu vi a pegada dele, eu não. Eu vi a pegada dele e falei, caraca, a pegada dele aqui. Aí quando eu olhei, ele tava ligando o fusível na minha frente. A bateria... Ele spawnou na bateria e não ligou. E eu spawnei no gerador. Aí ele reclamou que tu não ligou. É, aí eu falei, ô rei, tu spawnou na bateria. A bateria já... A bateria tem que ligar, mano. O gerador já vem ligado. Ah, é mesmo? Ele não sabia, coitado. Ele não jogava de killer, eu acho. Que pica. Ele não jogava de killer. Foi só jogo de vítima. É, tem que ligar, mano. Ele veio falar, por que você não ligou a bateria? Não sei o que foi. Mas não é eu, doido. Você spawnou lá na bateria. Que cara bom. Sem pône, tem. Vou arrancar aqui. Ah, nossa, moleque. Eu já ia falar. Moleque, eu já ia falar. Tem hacker aqui, velho. É o quê? Eu tô traumatizado com o hacker. Eu tento, eu tento trancar a porta. Ele conseguia. Era você aqui, moleque. Puxando a porta. Eu sou o Kuk. Eu tô tentando trancar a porta. Eu sou o Kuk, pá de pá. E eu tô vendo a fechadurinha abrindo ali sozinho. Como é que... Tem hacker nessa merda aqui já, cara. Não é possível. Eu te tranquei aí. Loxi. Eu tranco aqui mesmo. Eu tranco ali e saio pelo outro. Tipo, pá. Vou aqui esperando alguém abrir. Alguém acordar eu vou no caso. Ih, barulho na porta ali. Já subiram. Ah, acordaram. Tô aqui embaixo. Já vou abrir a porta já. Qual a porta que fez barulho? Não vi. Não vi, cara. Ah, foi você que fez o barulho aí em cima. É, fui eu. Tô explotando o Sony. É. Vou botar nele mesmo. Ele agachou. Não consegui explotar mais. Achei que eu ia ter quebrado isso aqui. Tudo stealth. Ah, o cara explotando o gerador, velho. Tem gente em cima? Ó, tá vendo? Tem, tem. Ó lá, agachado. Tá dentro da casa, tá vendo, né? É, eu vou lá. Deve estar nas válvulas. Eu vou lá também. Nossa. Achei que ela tinha subido pela porta que eu vi, mas não subiu não. Ela tá aqui comigo. Ela voltou pelo buraquinho. Voltou pelo buraquinho. Tá, dentro da casa, né? A gente bota ela aí. Saiu por fora. Saiu por fora agora. Ah, tá, tá. Eu vim por dentro e ela voltou. Por fora atrás, né? É. Tá. Pra expotar ela. Achei ela aqui. Botei. Tá vendo ela agachadinha. Ai, não pegou. Ela tá indo, é. Você tá vendo? Se nem dá calma. Tô vendo, tô vendo. Acho que ela vai vir aqui pro meio. Ela vai lá pro... Nossa, ela toma, ela toma, ela toma. Eu tenho certeza que ela tomou, cara. Ela vai pro lá posto, 100%. É só pra você ver o sanguinho dela, tá ligado? Tem outro cara em cima. Ah, não pega. Tem, tem. Dentro da casa? Tem. Ó, eu explotei, explotei. Ah, tá, boa. Será que ela volta? Meus dois cadeados tá ali indo. Ela vai ter que pular. Nossa, o Bubo errou sozinho. Tem que dar uma olhadinha na bateria, velho. Ah, cansei. Ó, aqui eu consigo olhar o... O dois portão e o fusível, né? Tá. Ah, eu e o Bubo aqui nela, mano. Era pra esse Bubo ter matado ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, não é uma brilha que é a porta de casa. É o que a Bubo é daí. Moleque, não é possível que essa mina não morra, cara. Aê. Vou pegar a minha kill, né, Bubo? Eu mereço mais. Você errou 30 hits nela. A mina deu um 3-6 no Bubo. Se desligou até a serra dele. Anda comigo, tá? Tá. Ela tá indo atrás da casa, na barricada. Ela vai pular a barricada. Tá. Vou botar ela. Deixa eu botar ela pro pai. Tá. O Bubo vai dar no meio dela. Ela vai entrar aqui na minha... Ela tá vindo com a válvula. Ela conseguiu abrir o painel. É, eu dei dois hits nela aqui. Ela abriu o painel, tá. Ela deve pular a base. Mas eu tô aqui. Cara, tô se curando mal. Ela conseguiu se curar. Matei, matei. Não conseguiu, não. Ou conseguiu, mas era uma curinha pequenininha e não adiantou. Nice. Deixa eu ver os cadeados. O alimentador já queria ter alimentado o voante. Ih, bateria. Ah, bateria já devem ter... Bateria. É, passou por aí. Por aqui não, né. Não, não. Tá desligada a bateria ainda. É, mas já abriu aqui o bagulho. Pô, daí eu saio daqui, véi. Eu acho que eu vou deixar o buba lá. Não vou sair, não. Vou deixar o buba onde? Lá na bateria com o cara. Ah, eu tô aqui na bateria com ele. Eu vou vazar. Ele tem que ficar aqui olhando. Se ele sair, ele é louco. Tô olhando. Ah, tem alguém na válvula aqui. Não sei se é você que tá aqui, mas eu vi um volto ali. Tranca, pô. Não, deixa eu ver. Eu vi um volto aqui, moleque. Aqui no mato não é. Foi pra trás. Cara, pode ter sido impressão. Mas eu acho que eu vi, cara. É só ligar o poder dele, pô. Tem que usar mais o poder dele. Eu esqueço. E aqui não tem pegada, não. Ele já tava pegando a bateria mesmo, cara. É o pior que eu acho que o buba voltou, moleque. O cara tá bem stealth. Eu não tô conseguindo pegar eles, pô. Não, o buba tá ali olhando. Eu vou tentar olhar as pegadas. Ah, achei a pegada aqui. Boa. Consegui agora. Aqui, buba. Aqui, buba. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Matei. Boa. Meu pediado tá tudo. Agora o poderzinho fluiu, filho. Brinca com o poderzinho dele. Nice. Tava ali no matinho, moleque. Sabia que eu ia ver a pegada dele ali. Boa. Mas eu vou alimentar o voo aqui. Tá. Nunca consigo alimentar o voo. Boa, chat. Nice demais. Pardinha boa. Essa aqui tá difícil. Eu explotar os caras. Tá andando muito stealth. Tá foda, né? Mano, você aqui tá dentro da casa e fez barulho? Não. Alguém fez barulho. Explota dentro da casa. Alguém aqui do meu lado. Só que sou eu. Eu tenho quem dentro da casa aqui, moleque. Explota aqui dentro da casa que você acha. Tô explotando. Tem mesmo, tem mesmo, eu acho. Aonde? Não, não sei. Não tem não, não tem não. Tá pegando o gerador. Dentro da casa não pegou nada não, velho. Ah, o painel tá aberto. Você falou que já... Deixa eu olhar aqui dentro. É, ele já tava. Eu vou usar o poder de novo agora. Explica só. Sprake. Porra, moleque. Mó porigua. Acabei de explicar. Eu explico de novo. Depois dessa aqui eu explico pra vocês. Fui pra dar uma olhada na bateria, cara. Ah, fugiu. Fugiu bateria, provavelmente. Fugiu bateria, é. GG, tá bom. Só pode ser bateria. Tá bom. Tchau. É meu filho da grandpa. Ah, esse mapa. Nossa, eu tava achando que era... Slaughter, Slaughter. Essa merda desse mapa. Esse mapa é complicado, né? Foda. Não sei se eles só vão arrumar os bugs ou vai vir alguma coisa nova. Só os bugs, cara. Até então, só estão arrumando bugs. Eles falaram que vão arrumar só bugs até... Até tá tudo em ordem, tá ligado? Pra depois lançar a nova killer. Que é a Nancy. É a velhota, a mãe madrasta do Johnny. Quer dizer, é a mãe do Johnny que matou a mãe do Johnny real pra virar a mãe do Johnny. Essa vai ser a nova killer. Isso não é killer no filme, é? Não, não. Acho que não. Ah, já acordaram. Pera aí. Papo reto. Como você vai acordar tão rápido assim, velho? Tão, né, cara? A gente acordou bem rápido. Dá nem tempo de sair de novo. Ah, ao invés de eu nascer na frente, eu dou uma caixa azul, mano. E Leland, morri. Ah, essa é Leland. Psicopata. Ah, não pegou nenhum. Ah, usou poder. Nossa, a gente tinha encurralado ele lindamente. Ou tu é o cookie? Ah não, tu é o cookie, né? O bubo é o... Eu sou o cookie. Ah, ele falou eu sou o BR. Ah, tá. É grandiosa. O Leland gosta de estonar na porta, mas é ele que foi estonado por mim, né? Vou dar uma legenda aqui na porta. Eu vou trancar aqui, que eu nem tranquei. Ah, morreu. Ah, não morreu não. Achei que tinha morrido. Tá exportado lá ainda. Ele subiu, ele subiu. Eu vou subir também. Tá aqui. Se ele subiu, eu já tava bem... Ah, achei a Cone aqui, moleque. Tô exportando mais ele ainda. Oxi. Ele vai querer vir aqui. Porra, mano. Na moral, ele para de correr quando tá batendo alguém. Ele vai facar o véio, eu acho, tá? Tá. Ih, a Cone é uma lenda. Meu Deus do céu. Cara, eu odeio esse jit, cara. Boa. Eu odeio esse jit que não pega, cara. Tô batendo direto no cara e não pega. Mas ela morre aqui. Ih, ela morreu antes de eu bater nela. O Leland sai na bateria, bula. Nossa, ela começou a quebrar a coisa. Ele vai dar tempo dele abrir, eu acho. Nossa. Tá, Cone foi. Tô subindo agora. Não, ele tá abrindo... Ele abriu. Tá, eu tô bem aqui na frente do basement, cara. Ele vai ter poder de novo, moleque. Vem cá, rápido. O papo... O papo é eu travar a porta. Ela matou, ela matou. Boa, boa, boa. Ela matou, boa demais, boa demais. Matou. Mas ele conseguiu abrir? Ele abriu, ele tá aberto, tá aberto. Tem a Ana e a Julie, cara. Eu vou ficar aqui na porta. Elas não podem fazer nada se eu estiver de frente. Acho que não compensa eu descer aí, não, mano. Vou deixar o bumbum descer aí. Fica aí. O buba tá indo. Tá. Eu tô aqui já, travando. Eu não sei se eu tô travando, mas acho que tô assim. Tô bem reto. Tem um que tá aí embaixo, não consigo explotar. Tô aqui, buba. Tá suave, tô travando aqui. Fica ajoelhando. Ai, a Ana ali, a Ana ali, ó. Explotada. Tá vindo agora ali a Ana. Tá aqui, Ana. Tá aqui. Ana tá aqui, ó. Ele não viu a Ana, moleque. Tá espotadíssima ali, ó. Espotadada. Nice, nice, nice. Quase, mano. Ele deu uma porradão nela, mas ela conseguiu passar na fresta. Tá. Fica de olho no fusível, aí a gente vai ficar atrás dela aqui. Ih, aqui não tem nada. Buba bem bem, tô junto. Não, não matamos, não. A Ana deve subir de novo, tentar a fusível de novo. Vou botar ela aqui. Vou botar em cima, ó. Vou botar outra em cima, ó. Ai, cara, olha isso, velho. Que raiva. A Connie vai querer vir aqui no fusível. Ela tá vindo aqui, velho. Caraca, Ana tanca muitos. Matei. Nossa! Ó, a Julie tá indo aí por esse mesmo rumo. Eu acho que ela vai pular no fusível. Ligadão, japa, pela raid. Calma, calma. Onde é que ele tá? Na minha frente. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Garagem agora. Tá, ela vai pela direita ou esquerda? Ó, eu vou explotar pra você. Ela tá passando a frestinha. Ela vai voltar aí. Vou ficar só explotando. Ai. Matei, matei, matei. Boa. GG. Obrigadão, japa, aí, pela raidzona. Quem veio com o japa, sejam bem-vindos, seus lindos. Como é que vocês estão, mano? Bãozinho? Jogo de ação. Isso aqui é jogo assimétrico, tipo DBD. Cara, vem abrir essa porta. Eu tô aqui quietinho. Aí o cara abre o blau. Só o pai que sabe fazer a voz. Mas é só o pai que sabe fazer a voz. Por que ficar dando facada não? Ah, eu ando mais rápido. É o meta, chat. Ficar aqui até acordar o voo. Sem acordar o voo, bum. Pior que eles não acordaram o voo. Talvez eles acordem só abrindo porta, velho. Não sei se vale. Eu acho que geralmente eles gostam de abrir essa porta aqui. Tu faz o janei mineiro. Eu nem faço assim. Faz não, pô. Faz não. Imagina eu que faço. Ah, ninguém vai acordar o voo. Os caras estão focados, hein. Cara, não vou acordar. Porque o janei não tem muito o que fazer no início. No máximo ele inventar o voo ali, mas o sangue máximo do janei não chega nem a pegar o level 1 do voo. Nem adianta muito. Quem é o Kuki? O Kuki já tinha que ter acordado o voo já pra nós. Será que ela me viu? Ih, ela não me viu. Ou ela viu e só vai destrancar, né. Será que foi ela que abriu? Não, não tem tempo não. Ela só destrancou. Ela não chegou a abrir. Eu vi a R2 aqui, ó. Mas o Júlio deve pular direto, se pá. Toma mais um aí. Ela não pega. Será que ela tenta abrir? Tá. Acabou a estamina. Merda. Acabou na hora. Toma só mais uma. Só mais uma. Obreguei ela a andar. O boba sabe que ela tá ali agora. Se pá que ela volta. Ela vai morrer. Nossa. Ele errou. O cara é a lenda, pô. O boba não quebra nada. Erra hit. Que cara bom. O cara não quebrou a merda da barricada. Ih, tem um cara aqui. Pera aí. Meu Deus. O que é isso, Coninho? Ué. Ah, ué. Isso porque o scout é nível 2. Eu já morreu. Que que é isso, cara? Quando tu corre assim, tu não aperta shift? Aperta. Tem que apertar. Se eu não apertar, ele bate normal. Ah, merda. Tem que apertar. Ele matou a Julie? Não. A Julie abriu essa pamba aqui? Não. A Julie tinha corrido pra cá, velho. Deixa eu ver se eu vejo... Uma pegadinha dela. Alguna coça. Não, pior que não. Esse poder dele é um cocô, mano. Pega uma pegada, velho. Ih, vi gente ali na frente. Não sei se foi o cookie que eu vi. É, tinha sido o cookie mesmo. Cookie humilde. Elemental, eu vou. Fiz lá o grande par. Tem Vyga com o Daemon. Você quer? Quero mesmo. Vou brotar lá com ele. Vou brotar lá com ele. Fiz ali que eu tô acabando aqui. Vou brotar. Nossa, o cara é em close encounter lá. Ah, ele morreu. Ah, morreu não. Ah, deu um soco no saco do... Nossa. Como é que esse maluco não morreu, velho? O cara usou o poder da Ana, mas com certeza ele caiu, velho. Tomou 6 hit. Trocou o Hashiro pelo Claudio 7x. Claro, cara. Hashiro é um merda. Você não joga comigo de survival? Salve, Rei. Nossa, mano. Dei mole aqui. Tava panguando. Nossa, tava pra ter matado ele, hein. Ih, ele morre. Acabou a estamina. Meu Deus. Ataca. Se fosse o Skulls 3, já tinha morrido antes. O Skulls 3 vai fazer uma diferença absurda. É só pegar essa Pemba, velho. Você tá maluco. E olha a Ana aqui. Ah, meu Deus. Ele para de correr do nada. Bora, pega. Ah, não vai dar tempo. Ela morre aqui. Ah, roubei, roubei, roubei. Ah, tá. Droga. Ah, mina tanca, hein. De novo, se fosse o Skulls 3 aqui, eu tinha matado ela, cara. Acabou? Não, tem uma Julia ainda. Ah, mas eu acho que ela vai fugir. O voo tá abrindo lá maluco a porta do gerador. Ela deve desligar hoje, hein. Provavelmente. 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 Ih, clã. Entrei a estamina. Fecha a porta na cabeça dela. Fechei mesmo. Tô maluco. Nem vou alimentar o voo. Agora não vale mais a pena. Eu tô vindo aqui maluco, filho. Se ela não fugiu ainda, pode ter chance dela não ter conseguido abrir a porta ou desligar o gen. Ué. Ué. O véi veio aqui? Ah, porque de repente ela destrancou, né. Ela deve tá em algum matinho aqui, talvez. Aqui. Ah, eu posso usar a pembada pegada agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguma pegada por aqui. Ela deixou um presentinho pro pai aqui. Pegada na grama, acho que não dá nem pra vir, mano. Ah, o bagulho trancado. O que o voo foi olhar? O voo foi olhar o bagulho trancado. Agora a mina não vai fugir pela bateria. O voo beitou todos nós. Beitou todos nós, mano. Que pico, cara. Tá bom. O cara beitou os amigos aí, ele foi lá seco, mano. Quando a gente olha, aqui tá aberta. Só falta ele... Agora ela vai fugir mesmo. Se ela não ia fugir antes, agora ela vai. O voo ficou só olhando. Esquecer da estamina. Tem que ver se a outra tá trancada ainda. Só que primeiro eu vou olhar, né? Ela tá realmente ali, ó. Ah, expulsada. Expulsa. Expulsada é foda. Aqui tá trancada? Dava pra ela ter fugido, velho. Ah, tá trancada. Jump on basement. She was here on battery. Não avisei e vou esperar aqui pra ligar a bateria de novo. Ainda bem que eu vim olhar, hein? Brigadão, Eduardo, pelos 23 lindão. Já virei fogo e speed de Texas, confia, pô. Brigadão, Carl, pelos 8 também. Muito obrigado. É nóis demais, mano. Valeuzão, fiote. Tamo junto, caralho. Não sei nem os meses que é, mas muito obrigado, soça, por suas lives animar tanto o meu dia. Oito meses de aula. Obrigado, lindão. É nóis. Tá, velho. Não é possível, mano. A gente tem que fazer de oito. Caraca, essa bateria demora, hein? Demora bonito. Sai daqui, moleque. O que que tu tá fazendo aqui, cara? She was no passado. Meu Deus do céu. Esse buba tá de brincadeira, cara. Esse buba tá de memes. Meu Deus do céu. Essa ajuda ainda vai fugir, cara. Aqui tá com o cajadinho até. Cajadinho Murali. Ah, vai ter que cuidar com a bateria, cara. Vai, vai. Se eu bater, o poder sai. Ah, não. Pior que não sai, não. Curava que saia. Cara, essa Julia tá chata, hein? Porra, bendito poço. Tinha chá dela. Meu Deus, o que que o Kuk tá fazendo no celeiro, mano? Eu vou dar uma olhada no... No gerador, cara. Eles têm que olhar o celeiro. Ah, eu vou fazer barulho aqui e os caras vão vir secos. Trancadinho ainda. Nenhum sinal dela. Alimento, vou. Ah, é. Consego tacar ele pro level 3. Verdade. Esperar um pouquinho dele gritar agora. Vai, voo. Vai, voo. Não, eu morrei pro coração, aint. Afora de achar essa mini, hein, velho. Não foi pro 3, ó. Agerava que eu conseguia botar ele no 3, mano. Calma, maldito drop, não. Eu causo o seu fim. Calma, maldito drop, não. Errei. Maldito drop, sim. O buba tá aqui. Será que ela voltou? Ah, eu vou olhar no confine desse buba. Caralho, mano. Só porque o ZDM tá me esperando lá, cara. Tomara que ele não esteja me esperando. Tomara que ele esteja jogando. Eu preciso estourar esse buba, rapaziada. Pera aí. Foi só abrir a porta pra você, viu, bubinho? Abre a porta pro meu camarada. Pelo amor de Deus, Julie. Que porra que é essa, filho? Calma, maldito drop, não. Vai lá, vai lá olhar, velho. Não é possível, pô. Eu vou checar o mesmo aqui com as minhas pegadas. Ela tinha que talvez tentar varar ou vai? Meu Deus, eu tinha achado essa praga, cara. Pior que ele tá? Tá foda, cara. Que sorte, hein, Julinho. Que sorte, hein. Que sorte, hein. Que sorte, hein. Julinho, Julinho. Caralho, eu matei os quatro de Johnny. Cima do mousepad. A Lila tava mó feliz. Que avô que você comprou o robôzinho pra limpar lá os pelos do cara. É. Ela ficou enchendo meu saco pra comprar essa p... Que você fica spamando o hit quando tu anda? Porque eu vou muito mais rápido com o Johnny, entendeu? Bota pra mim aí, reisão. Ah, mano, o cookzinho é nível 2, velho. Que merda. Pior que eu... Eu não quero... Mano, é porque eu quero muito, mas eu não quero nem um pouco jogar de Johnny, cara. Não, joga ele. Eu quero muito pá, mas eu não quero jogar com ele, tá ligado? Nossa, o cara ia me empurrar aqui antes de eu ligar a serra. Ainda bem que o véio acordou. É, empurrou, mas gastou habilidade à toa. Ah. Ah, a serra é difícil. O robô pra limpar os pelos também é a melhor coisa que fiz na vida. Ah, é muito bom mesmo. Os caras estão tentando me bolinar aqui, sou. Eu não consigo ligar a serra mais. Eu vou descer, mano. Mesmo que esse mapa não seja bom descer. A gente tem um cook, pelo menos. Pode descer. O Conan tá aqui na minha frente. Tá. Moleque, como é que você... Ah. Mano, minha serra tá desligando toda hora, moleque. E aí, rei? Ah. Será que resetou meus perks? Eu acertei na mina e desligou, velho. Ah, que merda, cara. Nossa, tudo fechado aqui, cara. Esse basement é muito merda. Vale a pena eu não ficar aqui, não. Vamos lá, cara. Tô achando que minha serra resetou, velho. Papo? Papo reto. Desligou três vezes já, mano. Tô a mina aqui na minha frente, a Ana. Mas vai usar o poder em mim, não? Ah, ele já usou o poder em você, né? Esse merda. Ele usou o poder em você. Morreu, morreu, morreu. Boa. Ele tinha acabado de pular a barricada, moleque. E a Connie abriu a porta na minha cara. Ela não consegue, mano. Abriu? Põe aí. Matei, matei ela. Nice. Já foi. Tentou abrir na minha cara o Johnny. Mano, eu que não tô com o Spark Level 3, não. O Johnny dá muito dano. Eu vou subir agora. Ela abriu a porta, mas ela foi subir a escada. Eu matei ela. Bom, já tem um... Já subiu um lá, o Johnny. É, tá os dois aqui, ó. Sonny e Ana aqui. Acho que eles vão tentar a válvula. Tô subindo também. Caramba, aqui o padre e o pai. Vai lá, vai lá. Eles estavam aqui, ó. Por que vocês estão aqui dentro? Não estão, não tem ninguém aqui dentro. Eles estão aí fora, 100%. Matou, sim. Só mais um, o cara matou. É, boa. O Kuki matou, moleque. Espera. Achei, achei. Ele tá aqui, tá aqui. Dentro da casa? Aqui. Matei, matei. Ele ficou parado. Sabia que ele tava aqui. Essa foi speedrun, porra. É, foi. Eu não fiz nada. Esse moleque ficaram te bulinando lá. Só serviu pra bulinar, pra ser bulinado. Pior que nem bulinou, tipo... O... Coisa me derrubou uma vez só, quando eu tava ligando. Mas aí depois que eu liguei, eu acertei a serra nele uma vez, a minha serra desligou. Ele caiu no chão, a minha serra desligou. Aí eu acertei no... Na cone, ela atravessou o buraco, a minha serra desligou de novo. Ei, moleque, tem um cara vivo ainda, cara. Ué, é mesmo? A Ana tá viva. Moleque, eu já tava esperando a partida acabar. Ué, eu também tô parado aqui. Ah, tá aqui atrás da casa, eu acho. Ah, não, é você, é você, é você. É, vamos se ligar, então. Ué, mano, não tinha dado que ele tinha matado alguém? Que loucura. Pô, a Ana tava junto com o Sony. Na verdade, alguém se matou. É, alguém tinha quitado, pode falar. Eu jurava que tinha dado Huntdown Final Victim, mano. Tem que se ligar na bateria, velho. Ela tava pra esse lado aqui, junto com o Sony. Válvula safe. Os dois carregos dele tão lá ainda, eu acho. Ana went down... Ah, tá, ué, ela pulou no poço. Eu vou descer, então. Eu vou descer com a... E usar o poder. Quebrou uma barricada aqui em cima, enquanto isso. Pode que você não quebrou nem uma barricada aqui embaixo, né? Não. Ah, minha serra não ficava ligada. Ela que passou aqui ou foi você? Não. É pra você. Ah, eu tô embaixo. Sim, mas ela que passou aqui na... Achei, achei a pegada dela. Aqui onde você tá. Ó, ganha a conquista. Ela tá aqui, ó. Faz a boa aí, rei. Ah, tu não chegou. Veio da vontade, né? Dá isso aqui, ó. Dá isso aqui, ó. Dá isso aqui, ó. Rapazão, fiz 4K, rei. Tá passando necessidade aí, bubinha? Eu tô, velho. E aí, G, cara? 4K de Johnny. Já tem um vídeo foda de Johnny pro canal, hein? Tem dois 4K e um 3K. E aí, G, cara?